Olá, bem-vindo ao Tecni Tone Chic. Na aula de hoje eu vou mostrar como criar um feed banner para a indexação rápida dos seus postos e das suas páginas. Eu sempre vou deixar o link na descrição para você acessar este site aqui. Em primeiro lugar, depois de acessar o teu site aqui, vai aqui onde vem criar pros. Então chegando aqui, ele diz que precisa do URL e do feed. Então, onde é que isso você vai encontrar? Eu vou recomeçar aqui. Você vai ter que acessar a sua página aqui, como estão a ver. Página home, página inicial. Vai até aqui, onde vem menu scroll. Clicas. Então chegando aqui, pressiona CTRL F. Vai até aqui onde vem found. Depois já escreve RSS. Então aqui, como já estão a ver, já localizou. Então este link que nós estamos a precisar aqui. Este link aqui. Vamos copiar. Link. Vamos até aqui. E vamos colar. Aqui cuidado. Por exemplo, estão a ver, eu compiei com estes dois pontinhos. Aqui, se você colar este link, como sempre vai dar erro. Erro. Então para não dar erro, você vai ter que... Aqui, por um link como está aqui. Estou mostrando. Então, depois next. Como estão a ver aqui, ele até sincronizou o título do blog total. Este título aqui. Ele sincronizou. Já encontrou. Então, depois daqui, passo a seguir. É só criar. Então, já criamos aqui. Novidades tecnológicas. Então vamos ter que configurar aqui. Para configurar, isto temos que... Organizar este URL do feed. Então, vai ter que você apagar estes números que estão aqui. Você vai deixar assim personalizado aqui. Aqui. Então, depois disso, vai ter que você salvar aqui. Antes de eu salvar, vou traduzir em português. Para vocês entenderem. Como estão a ver aqui, o URL do feed personalizado. Por essa razão que eu tirei aquilo ali. Então, depois disso aí, vai ter que salvar. Se você não quer indicar o seu feed para ser indexado pelos mecanismos de busca, é você clicar aqui. Mas o nosso interesse é de ranquear as nossas páginas ou poxa para saírem nas pesquisas. Isso acelera a indexação. Então, vamos ter que salvar aqui. Vamos ter que salvar. Então, aqui ele está dizendo que estes já existem. Mas, talvez eu já criei há um bom tempo. Mas, a minha intenção hoje era de mostrar como você fazer isso aí. Então, espero que tenha gostado da videoaula. Põe um like. Obrigado. 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 Obrigado.